Bom rapaziada, a Adam One Piece já atualizou, dizem que é a melhor Adam da atualidade porque ela atualiza toda semana E chegou muita coisa nova, como o templo do Crocodile, o gol de Roger, chegou o novo ataque da Gomu Gomu no Mi Chegou um monte das coisas, então eu chamei alguns amigos meus pra explorar essa Adam Então bom, vocês estão prontos? Cara, já vou pegar... Tá, já vou pegar algumas coisas aqui galera, porque tem um bicho ali muito chato vindo Ó, lembrando galera, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois vamos tirar o PP com tudo que consegui, beleza? Beleza, mano Vamos ver, olha lá Beleza Pô, eu nunca consigo pegar o hack do rei, mano Nunca, velho Também não, velho Nossa, mano Pô, já tem um barbado branco aqui Mano, você sabia como... você sabe como essa Adam funciona antes de tudo? Mano, não sei, velho Eu sei Então tá, eu vou dar uma pequena explicação Galera, essa Adam, ela funciona através do XP Quanto maior for o seu XP do Minecraft, o mais forte você vai ficar Pra você conseguir fruta, é bem fácil Ou você vai achar um baú, é espalhado pelo chão Ou você vai ter que derrotar o usuário de fruta que você queira, tá ligado? É basicamente isso Normalmente, as Adam de One Piece, a Gomu Gomu no Bin é bem roubada Aqui nessa Adam, ela não é tão roubada, mas eu queria ver o novo ataque Se eu não conseguir, tipo, se ninguém conseguir ver as coisas novas Depois a gente vê no criativo, eu coloco na edição S por cima Pra vocês conseguirem ver tudo certinho, tá ligado? Bom, é praticamente isso Eu estou... tá, eu tô bem ruim galera Eu peguei uns itenzinhos bons aqui Eu tô muito mal, cara Fulnerite e afiação 4, mano Ah, então você tá muito bem Oh, e aqui o escudo nessa Adam funciona muito bem, tá? O escudo... Funciona? Aham, agora a minha sorte veio pra mim Sim, o escudo aqui nessa Adam funciona Os ataques você consegue segurar com o escudo Caraca É, então... Isso aí é uma das coisas que chegou no update E tem esse negócio aqui que é o seu... O seu livrinho que fala o quanto você tem de balde O seu level, legal, mano Pô... Um bicho chato aqui já me prendeu, cara Socorro, gente Meu Deus Mano, eu tô derrotando alguns marinheiros aqui, velho E eu tô preso Eu tô preso Esse bicho aqui me prendeu Tá, eu vou sair dele aqui Ele é da tripulação do Dothla, mano Ele é muito chato, velho Tá, eu consegui fugir dele Vamos ver, julgamento, repulsão, 13 de dano É isso Tá Tá, eu tenho que derrotar alguém agora que tem a fruta, mano Nossa senhora, mano Ô, também chegou a lojinha aqui, cara Lojinha, mano? Sério? Sim, chegou uma lojinha aqui que eu vou mostrar pra vocês Essa lojinha é bem top, mano Só que, tipo, o negócio do Crocodile nós só vai achar no deserto, mano Então eu acho bem difícil Vamos dormir antes na vila? Beleza, bora lá Vamos lá pra vila dormir, vamos lá Bom dia, vizinhos Estão prontos? Bora lá, mano Bom dia Bora continuar a nossa jornada aqui em busca de uma fruta Ô, tem um capitão aqui, um capitão da marinha, velho Pronto, vamos derrotar esse capitão Capitão, ele dá muito XP É, então, eu tô derrotando aqui um capitão da marinha Achei a loja, achei a loja Achou? Aham Vende o que dela, mano? Na loja, ela... Pô, ela vende umas coisinhas aqui bem inúteis, tá ligado? Vamos dar bem a real É bem inútil as coisas que vende aqui na loja Mas peraí, deixa eu pegar aqui essa afiação Pronto Bem melhor, vou guardar a minha espada Ó, tô aqui na lojinha Pra quem não sabe, galera Aqui na lojinha, você tem que clicar com o botão direito Ou segurar caso você for mobile, tá ligado? Aí aqui você pega um dinheiro Pô, como eu sou pirata, é óbvio Que eu vou saquear E vou saquear esse dinheiro aqui também Pronto Aí, nossa, eu consegui muito dinheiro, cara E aqui tem essa lojinha Esse daqui, ele vende pão E também vende uma espada Ele vende roupa E aqui você... Aqui é você que vende, ó Uh! Foi Calma Nossa, ele vende fruta É sério? Aham Nisso daqui eu não sabia, galera Deve ser da update, mano É da update Ele não vendia fruta antes Nossa, mas... É muito cara de fruta? É, é 100 milhões É 100 milhões, mano Caraca Eu acho que compensa mais você derrotar um personagem, tá ligado? Ou achar mesmo até um baú de fruta Mas tipo, derrotar um personagem é bem... Bem melhor se pá Tipo, se achar um... O bom se você achar um Luffy Ele invoca o Zoro E o Zoro, ele pode dropar a espada dele A espada dele dá muito dano nessa aula Tipo, mano, coloca dano aqui Calma Nossa, meus Belly tá bem ruimzinho, galera É, tá difícil acumular Belly Eu só tô com 10 de Belly Eu não sei como faço pra acumular mais Eu acho que eu tenho que trocar Belly 10, vamos ver Belly 100 Belly 100 eu preciso de 1000 Bellys Nossa, como assim, mano? Oxi Caraca, como que doideira Cara, que doideira Belly 10 Belly 10 eu preciso de 100 Cara, que doideira Eu não aprendi ainda a fazer essas coisas não, mano Eu não aprendi ainda a fazer essas coisas não Bom, é isso As coisas do Belly eu ainda não aprendi não Cara, eu quero achar algum... Achei o Ace Portigas de Ace Pode ser uma boa tentar derrotar ele Caraca Verdade, mano Vai dropar a Vera, né? É, então Acho que vai ser isso que eu vou fazer Meu Deus Antes eu marco Beleza E eu vou tentar derrotar o Ace Vamos Calma O meu medo é do Ace acabar queimando a própria fruta Ah, a fruta dele não queima Calma Vamos, Ace Uh, derrotei o Ace Tá, vamos ver se vai vir a Mera Eu tô já? Aham, vamos ver se vai vir a Mera Vamos ver... Nossa, vem a Mera, mano Vem a Mera, rapaziada Crazy, também peguei a Fênix Pegou a Fênix? Sim, mano Caraca, que GG Já tomo com frutas boas, véi Só que eu acho que vou guardar Parece que eu tô bem ferrado aqui Eu tive que gastar uma capa pra derrotar o Ace, tá? Eu também, mano Você também? Caraca, que GG, mano Poxa Agora o esquema vai ser conseguir o máximo de TP possível, velho Ô, vocês querem fazer algo legal? Vocês preferem lutar entre a gente Ou nós se juntar pra tentar derrotar o Gold e Roger? Achei o Luffy E eu achei o Kaido, mano Achei o Luffy Você achou o Kaido? Não, não, não bate nele Não bate nele Não bate nele Não bate, não bate É impossível, é impossível derrotar o Kaido Tipo, é impossível É, não, é impossível Qualquer coisa até te arruma aqui uma fruta Porque eu tô com o Luffy aqui Pô, tem como a gente conseguir o Luffy Vocês querem tentar vir me ajudar a conseguir a fruta do Luffy? Pode ser, pô Ó, vem aqui na lojinha aqui perto da vila No final da vila Ai, eu tô quase... Ai, cadê você? Já tô aqui? Meu Deus, Gabi Vai aqui E aí, velho Vamos lá, nós dois, então Ó, sabe qual é o esquema? O esquema vai ser o quê? É, eu bato nele E sai correndo E você vem amassando o Luffy Pode ser? Beleza Vocês estão aí com dificuldade de lutar contra esses marinheiros? Nossa Mano, eu tô muito fraco, velho Aí Ô, eu não tô achando mais o Luffy, mano O Luffy tá aqui, ó Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ó, vamos, vamos, vamos Ó, um bate e corre, tá ligado? Bate e corre Deixa eu pegar a minha espada que dá muito dano Calma Essa aqui é a minha espada que dá muito dano Bate e corre, ó Que nem ele vai vir pra cima de mim loucamente Eita, veio o Zoro também Eita Vai, 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 vai Agora vocês vão ter que bater nele Nossa, ele virou o game, mano Agora vocês vão ter que bater nele Nossa, bate, bate Ai, 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 ai Beleza, bate Eu tô arrebentando o Zoro, eu tô arrebentando o Zoro Segura 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 o Zoro Se eu pegar a espada do Zoro, vai ser muito GG Eita, ele atibou até com o Katana Então tem a chance de vir mais de uma espada Tem a chance de vir umas duas espadas do Zoro Vocês estão conseguindo derrotar o Luffy? Uh, vem, 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 vem Caraca, vem, sério? Eu tô com a espada do Zoro Peguei a Wado Putz, é a mais fraca Mas, pô, peguei a Wado Nossa Pô, eu e o Gabi tá fazendo a estratégia Aí, moleque Aí, ó Gomo, Gomo, Gomo Gomo, Gomo GG, mano Bom, eu queria ver o novo ataque da Gomo Você quer ficar com a Mera ou o Gabislow? Mano, daí então, véi Tô, 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 tô Fica com a Mera aqui Toma Ah, a Mera tem agora ataque novo Agora a Mera explode Antes dos ataques da Mera não explodiam também Caraca, mano Caraca, mano Que da hora Vocês estão com quanto de XP? Com 9 de XP, mano 9? Eu tô com 11 Ô, tem a Niko Robin aqui também Ela pode dar muito XP Vocês querem tentar derrotar ela? Bora Já tô batendo nela aqui Já tô tentando derrotar nela aqui Calma A fruta da Robin é bem roubadinha aqui nessa Adam, tá? Sim Olha isso Olha isso Nossa Corre Só corre Fugitora, mano Fugitora Nossa, fugitora Do nada, véi Nossa Corre do Fugitora Corre do Fugitora Corre, corre, corre Ou então, vocês querem lutar entre si Ou derrotar o de Roger? Nossa, a barba negra aqui também, véi Socorro E aí, rapaziada Vocês não tem mesmo uma opinião sobre isso? Lutar entre si ou lutar contra o Roger? É, porque eles querem tentar contra o Roger? Pode ser Vai ser muito difícil, mano Você acha que a gente não consegue? É, eu acho que vai ser complicado, mano Eu acho que a gente não consegue, mano Tá, mas eu vou... Então, ó Antes da gente lutar entre si Eu vou mostrar o Roger pra rapaziada Que é o update da Adam, tá ligado? Ele é o boss mais difícil dessa Adam Então, tipo, é surrealmente difícil lutar contra o Roger E eu vou mostrar aqui pra vocês como é o Roger Se liga Olha o gol de Roger, mano Ele tem, se eu não me engano Eu acho que é 40 mil de vida, cara Ou 20 mil Alguma coisa assim Nossa senhora É muita vida E aí, bora lutar então, rapaziada? Bora, mano Vou comer minha turquica É, então eu vou aproveitar e moro pra me inventarem Pra comer também minha fruta Oi, depois a gente entra no GM Ah, sério, mano Depois a gente entra no GM E mostra algumas coisas Tipo, a Dragon É, o Crocodile, tá ligado? Beleza Beleza, bora Ó, calma aí Nossa, eu tenho o Reginho Você tem? Você tem o Reginho da Tori? Eu tenho o Reginho, mano Ô, quantos vocês estão valendo aí? O meu bounty tá 340 mil de bounty, mano Ah, não é isso? É, no livrinho No livro? Aham Eu não vim Você não veio ainda? Eu tenho 225 mil de bounty Pô, eu ainda não liberei o meu O novo ataque da Goma O novo ataque da Goma Ele sai girando, velho Caraca Pô, mas que massa Eu vou deixar aí pra vocês também Na tela pra vocês conseguirem ver Então, bora lotar? Bora Eu acho que é com o Gear Second Pra eu ativar o meu Meu novo ataque Vamos ver Ativei Eita Poxa Olha o Red Hawk Nossa Tô surreal agora de forte, hein? Red Hawk Parar Gear Jet Piston Vamos no Rocket Jet Glatlin Deixa eu ver se é esse daqui o Gatlin Não, não é o Gatlin não Eu não sei ainda ativar Mas bora lá então pro PP Eu nem sei onde vocês estão Ó, tá aí o Veneno Gamer aqui Veneno, eu posso ativar você então, mano Vem aí Eita Ah, tem o Gab Slow aqui, mano Bom, tu ativei meu hack E vou pra cima já de você, Gab Slow Não me transformei? Vamos Eu vou pra cima de você, Gab Slow Toma Toma, Red Hawk Ai Jet Piston Toma Ai Toma Gomu Gomu no Bazuca Poxa Olha a Mera, mano Ó, Jet Gatlin Vem, 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 vem Nossa, a Mera tá destruindo aqui a Vila dos Aldeões Cadê você, Gab Slow Cadê você, Gab Slow Mano A Vila tá vendo aqui essa filha Nossa Senhora Nossa, se ficar muito difícil, mano Deixa eu ver o quanto de dano dá isso aqui Ai Tá bom Então vem, então É, tá tomando dano aí? Tô 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 tomando dano aí? Calma Nossa, só essa Tá tomando muito dano ou pouco dano? Muito dano, mano Muito dano? Meu Deus, aí Cara, eu posso aceitar Meu hack tá acabando Mas acho que agora eu vou testar algo Tá, eu vou ter que testar algo Calma Venha Aqui Aqui Fora, Gabi Pronto Ativa Venha venenoso Agora Vamos Cadê vocês? Meu Deus Olha isso Meu Deus, vai pra trás Vai pra trás Meu Deus, corre Vem Cadê? Cadê? Toma Nossa Senhora Toma Toma Meu Deus Vem a Gab Slow Toma Toma Gab Slow Já levei a Gab Slow Nossa, eu tô quase morrendo Nossa Senhora Ai, vai Não, não, não Cura, cura Cura, pelo amor de Deus Cura, cura Cura Ai, já era pra mim, Cipá Não Ai Já era pra mim Ai Não, não era Eu acho que já era sim Vai acabar meu tempo de transformação Meu Deus Cadê você, veneno gamers? É muito dano Acabou meu tempo de transformação Deu ruim Não deu Nossa, agora já era pra mim Calma Pronto Tô regenerando Olha que pilantra, mano Que da hora Eu fico com a espada na boca Eu peguei a espada que fica na boca do Zoro Pô Veneno, sabia que agora você consegue ganhar de mim? Por quê? Olha esse ataque Porque eu tô sem poder de fruta algum Eu vou ter com você na porrada Meu Deus Vem na porrada Você vem, Tori, na porrada Vem, Tori Então toma, Tori Que isso? Ah, sério que esse boss Ah, nossa Tira daqui, mano Por favor, velho Nossa Calma De uma picareta aqui, mano É crazy Aí, saiu Aí, saiu Meu Deus Vamos fugir dele, vamos fugir dele Veneno, conseguimos fugir dele, mano Só que eu ainda tô sem ataque de fruta, mano Botei com você Voltou Voltou Ai Voltou? É bem ruim Toma Toma, 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 toma Toma Ai Ó, ó Ó, pistou Ó, pistou Ó, pistou Ó, pistou Ó, pistou Calma Que isso? Ó, vamos Jet Gatlin Ah, eu vou com o bazuca Calma, deixa eu testar meus pedidos Não, não, não Que isso? Eu vou morrer afogado Eu tô afogando Usando a regen aqui, né, mano Ai Caraca, mano Bom, acho que eu vou ter que acabar com esse seu regen, então, né Mano, a fênix é muito op Eu floto de regen Calma Já sei o que eu posso fazer, então Veneno, gamer Segunda marcha Meu Deus Toma Toma Ai, ai Nossa Toma Eu vou ter que ir de segunda marcha Vamos Nossa, deu muito dano, mano Eu tô indo de segunda marcha Ai Aê Calma Toma Toma Ai, ai Que isso? Que isso? Nossa Toma Vitória de Mokini Crazy Caraca, mano Pô, o update tá massa, hein Caraca Ô, 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 ô Gabi, você queria ver se batesse no Kaido que aconteceria, né Sim Então Posso mostrar pra vocês? Dá um game mode C aí antes que vocês vão de boa noite pro Kaido Meu Deus, mano Já tô muito relativo Porque a tripulação dele é surreal de forte Nem do Kaido tem uma mega tripulação, tá ligado? Ó Hum Ô, deixa eu virar aqui a quarta marcha aqui pra ajudar a gente Pronto Nossa, olha a diferença de dano Eu tô lutando aqui com a quarta marcha Ó, se liga, é agora Kaido vai vir em 3, 2, 1 Nossa, olha o que acontece se a gente bater no Kaido Meu Deus Olha o que acontece É, então Então, rapaziada Essa é a Adam mais bonita de One Piece Não tem como Olha esse mega Kaido, velho Bom, ele vai explodir o mapa Eu não quero que o meu Minecraft crache Então É isso É isso É isso É isso E aí Eu não quero mesmo